E aí galera, beleza manos? Aqui é o GQ trazendo aí mais uma gameplay pra vocês de House Flipper, mano. Então se você gosta da série aqui, se gosta do canal, já deixa aquele likezão monstro aí manos, logo no começo do vídeo. E pra você que tem vontade de me conhecer e conhecer toda a rapaziada que participa das gravações, acesse aí o primeiro link na descrição que você terá acesso ao nosso Discord e poderá trocar uma ideia conosco, tá ligado? E galera, estamos aqui de volta no nosso game aqui de construções e administração, é tipo uma imobiliária, tá ligado? E manos, vocês podem perceber que eu já estou com 47 mil, joguei um pouquinho em off aí, liberei algumas coisas aqui porque os serviços são um pouquinho repetitivos. E manos, tem uma DLC de Apocalipse aqui, mano, que tem casas com bunker, tá ligado? Então o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos comprar uma casa mais baratinha aí, tá ligado? Tentar aí dar uma consertada na casa e revender por um valor maior. E galera, eu já liberei essa ferramenta que me permite vender as coisas, manos, ó. Olha só, parça. Mano, a gente tem que reformar essa casinha nossa aqui porque essa casa tá horrorosa, velho. Eu vou vender tudo, mano. Você tá maluco, tiozão? Eu só quero dinheiro só, mano, ó. Só quero cash, parça. Isso daqui é novo que eu sei que eu coloquei, ó. Essa casa tá muito detonada. Eu vou vender tudo, galera. E tem como alterar o piso agora, mano. Olha só. Isso daqui foi um piso teste aí que eu fiz pra ver se realmente dava pra alterar. E, mano, eu vou vender até a porta, mano, porque eu sou muito louco, tá ligado? Será que eu vendo interruptor de luz? Eu não vou vender o interruptor não, né, mano? Então eu vou vender isso daqui. Esse martelo velho feio aqui, mano, ó. Eu vou vender tudo, tiozão. Só não vou vender a mesa aqui, mano. Porque senão não tem onde eu colocar meu computador, tiozão, ó. Essa motosserra eu vou vender. Vou vender o machado. Tem como vender esse negócio? Vou vender tudo, mano. Tem como vender a janela? A janela eu não tenho, tiozão. Mas olha só. A casa tá peladona agora, mano. É assim que... É desse jeito que tem que ser, parça. Logo mais nós vamos reformar essa casa aqui. Mas primeiro nós vamos pegar uma outra residência aí, galera. Essa daqui é a nossa imobiliária, parça. Bem-vindos aí, ó. E, galera, aqui eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Aqui em compradores tem o perfil de cada comprador, tá ligado? Ou seja, uma casa aí que... Sei lá. De repente eu monto uma casa. Se entrar no perfil deles, eles podem comprar, ó. Aqui uma casa de família. Um cara estudante. Ou seja, ele nem vai ficar em casa direito. Só pensa em estudar, ó. Esse daqui é um inspetor fiscal. O principal é pagar o mínimo possível, tá ligado? Então ele quer pagar o menor valor possível, ó. Pro estudante eu acho que essa casinha aqui seria o ideal. Porque é uma casa pequena, tá ligado? E se o cara só pensa em estudar, mano, sei lá, né, parça. Daquele modelão, tiozão. Não precisa de casa grande. Vamos aqui pesquisar umas casas, então. A gente tem que montar as casas de acordo com o perfil do comprador, ó. Então, ó. Casa abandonada. Uma casa queimada. Casa de camping, ó. Vocês podem perceber, ó. Uma casa após a inundação. Vocês podem perceber que tem uma marca aqui de... Tipo, a altura que a água subiu, ó. Tem muita coisa, mano. Uma das casas que mais me chamaram a atenção é essa daqui, ó. A casa que esconde algo, mano. O que será que esconde, rapaziada? Deixa aí na descrição, mano, ó. Tem muita coisa. Garagem com bunker, ó. Vocês podem perceber que essa paradinha aqui parece um bueiro aqui. É um bunker, velho, ó. Então, acho que se eu não me engano são três casas aí que tem bunker. Porém, elas têm aí um valor muito alto que é lá... Pra cima dos cem mil, tá ligado? Então, a gente vai ter que trabalhar muito, ó. Primeiramente, eu vou comprar essa casa queimada, galera. Vamos ver as fotos. Nossa, mano. Tá feia a coisa, hein. Meu Deus do céu, ó. Casa abandonada. É, mano. Não sei qual que tá pior. Casa de camping, ó. Uma casinha que tá mais suja. Deixa eu ver essa... Nossa, dá pra ver fotos, então. Vamos ver essa casa que esconde algo. Mano, o que será que esconde, velho? Garagem com bunker. Garagem... Nossa, galera. Olha o bunker, mano. Você tá maluco, velho. A casa que mais me chamou a atenção por enquanto foi essa casa queimada aqui que eu tenho certeza que vai dar um trabalhão. Então, é nela mesmo que nós vamos. Bom, galera. Cá estamos na casa, mano. Isso é louco, velho. Vamos dar só uma voltinha. Vocês podem perceber que tem muito mato. E, mano, vai dar um trabalhão essa casa que eu tô até vendo, mano. Eu tô até chorando de tanto trampo que eu vou ter. Mas, né, mano? Nós escolhemos... Então, parça, ó. Já vou começar aqui tirando tudo o que der. Será que não dá pra vender essa casa já, mano? Isso é louco, mano. Isso é tá doido. Pelo... Nossa, galera. Olha isso. Olha o estado, velho. Meu Deus, mano. Como isso, mano? Tem que pegar todo esse lixo do chão primeiro, ó. Pelo amor de Deus, cara. Que sujeira, mano. Que papelão que tá isso aqui, velho. Seria legal se desse pra gente ver o que aconteceu, tá ligado? A história de como que foi o incêndio. Acho que seria bem interessante uma parada assim, galera. Vamos aqui, ó. Tirar o lixo, então. Eu quero ver como que eu vou fazer pra limpar esse chão aqui que eu não tenho a mínima ideia. Não sei se é só passar a vassourinha aí. Mas, olha, mano. Dá pra perceber que tá tudo detonado, ó. Vamos aqui tirar o... Essas paradas de iluminação. Tirar tudo já, ó. Não sobrou nada da casa. Basicamente, não sobrou nada, ó. E a gente vai ter que fazer um milagre aqui, parceiro. Porque eu vou falar pra você, mano. Tá feia a coisa. Vamos vender tudo, mano. Essas paradas aqui não tem preço nenhum, ó. 56 centavos tem... Tecnicamente, não é um preço de nada, né, mano? E se eu tô curioso, mano. Como que eu vou fazer pra... Tirar essas queimaduras aqui? Vender todas as portas, ó. Todas elas estão detonadas. E o maior de tudo, galera, é a gente ter aí... É... Conseguir administrar o dinheiro, tá ligado? Porque eu só tenho 14 mil aí pra conseguir fazer essa reforma toda, ó. Vamos ver como é que a gente vai fazer pra limpar esse chão. Se só de passar o esfregão já sai essas paradas de queimadura, ó. Essas cinzas aqui, ó. Tá saindo tudo, mano. Olha que coisa impressionante. Esse teto todo marcadão, ó. Só de passar o esfregão aqui, mano, ó. Já dá uma limpada muito boa, mano. Olha isso. A gente tem que testar nas paredes agora pra ver se funciona. Senão a gente vai ter que pintar tudo, mano. Porque se der pra tirar essas marcas aqui sem pintar, cê é louco, mano. Vai facilitar demais a nossa vida. Beleza. É, galera. As paredes não vai ter jeito. A gente vai ter que pintar assim, mano. Vamos só tirar, então, a sujeira do teto, ó. Porque tá feia a coisa, mano. E essas paradas aqui, galera, ó. Essas do chão saíram tudo, ó. Pelo menos de alguns cômodos. Vocês podem perceber que tem alguns cômodos que tem, tipo, o chão inteiro coberto com essa parada, mano. Isso daí, ó. Não vai ter jeito de tirar. Eu não sei se eu vou ter que fazer uma raspagem aqui pra arrancar. Ou já colocar um piso aí por cima diretão, tá ligado? Vamos ver assim, ó. Ah, não. Isso aqui é pra colocar azulejo, mano. Então, galera, a gente vai ter que colocar piso por cima de tudo isso daqui, mano, ó. Então, ó. Já escolhi aqui um piso pra poder colocar, mano, ó. E é um trampinho, tá ligado, galera, ó. Vocês podem perceber que aparece a sujeira agora, ó. E é muito rápido pra colocar, mano, ó. A gente só tem que dar aquela administrada do dinheiro mesmo que eu falei pra vocês, ó. Tem como colocar uma fileira inteira, ó. A gente vai fazendo por camadas, então, mano, ó. Olha que top, mano. Isso é louco, tiozão. Vou fazer isso na casa inteira, ó. Vou colocar o mesmo na casa inteira. Eu só não sei se eu vou colocar esse daqui na cozinha e no banheiro, galera. Caraca, tá fazendo quarto... Nossa, tiozão. Aí sim, mano. Isso é louco. Facilita demais a vida, galera. Olha isso, mano. Caraca, velho. Boa. Aqui na cozinha eu vou colocar um piso diferenciado, ó. Sei lá, vou colocar um piso mais... Ahn... O que é agora, mano? Agora tá difícil, hein, velho. Acho que vou colocar esse daqui, galera, ó. Não, parece que é meio arranhado, tá ligado? É estranho, mano. É que eu tenho que tomar bastante cuidado, ó. Vou colocar esse daqui que parece mais com o original. Pra não ficar muito estranho, mano. Vamos fazer um teste ali, ó. Ah, parece ser novão, ó. Tem a aparência de novo. Fazer aqui tudo, ó. Aí depois é só tirar a sujeira. Aqui no banheiro eu vou permanecer esse daqui mesmo. Vamos ver se tem esse modelinho aí. Aqui, ó. Achei um bem próximo, mano. Só que esse daqui tá limpo, né? Olha aí. Top, né, mano? Aí, galera. O banheiro já está pronto já, mano. Já coloquei azulejo, piso. Vocês podem perceber que já tem outra cara aqui nesse banheiro. E por último aí eu vou limpar as janelas, ó. Então, só falta a gente azulejar aqui agora a cozinha, mano. Vai dar outro trampo aí. Mas nós vamos fazer, parceiro. Porque aqui a gente é muito louco. Aqui a gente é muito bom pedreiro. Vocês estão ligados, né, mano? Beleza? Então, ó. O banheiro já está pronto. A cozinha já está azulejada aqui com o piso novo. A sala e o quarto também está. Agora vocês podem perceber que falta o quê, galera? A gente pintar esses dois cômodos, mano. Vamos aqui escolher, então, uma tinta bem bonita, mano. A gente não pode colocar uma cor muito escura aqui também, ó. Vamos ver. Uma cor que combine ali. Eu vou colocar de branco mesmo, rapaziada. Vou pintar de branco, tiozão. Para combinar, porque aqui o banheiro e a cozinha ficou meio branco, tá ligado? Então, a gente tem que colocar uma cor que combine, ó. Vamos aqui, então. Pintar para... Opa! A gente tem que pintar, tiozão. Não... Olha que rápido, galera. O bom aqui é que tem como você aumentar a habilidade, ó. Então, o que acontece? Você pinta muito mais rápido, mano, ó. Você pinta duas paredes de uma vez, velho. Olha que bagulho top. Você é louco, tiozão. Esse jogo está muito top, mano. Então, galera, ó. Já terminei aqui as pinturas, mano. Olha só o jeito que ficou essa casa, tiozão. Ainda tem alguns probleminhas elétricos, algumas paradas, ó. Mas, mano, aos poucos nós vamos ajeitando, mano. E, ó. Já estou aqui fazendo a parte de fora da casa, ó. A parte externa, mano, ó. Olha aqui como que está ficando top, mano. Tem que alterar tudo. Dessa parada que eu não consegui colocar aqui fora no chão, mano. Só funciona se estiver dentro da casa, ó. E está bem rápido para colocar. Porque eu alterei algumas habilidades aí. Conforme você vai aumentando o seu progresso aqui no jogo, você vai liberando pontos de habilidade que você pode fazer essas alterações aqui, mano. Olha que da hora. E a gente vai mudar totalmente o design dessa casa, galera. Bom, galera, terminei aqui de fazer a parte externa da casa, mano. Olha só o jeito que ficou, mano. Deu muito, mas muito trabalho. Eu acho que foi uma das tarefas que... Oh, não acredito, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ai, Jesus amado. Agora eu tenho que achar de novo aquela parada lá, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Galera, é difícil, mano. Eu não vou mentir para vocês, não. É difícil para caramba. Ó, comprei errado já. Mas eu vou falar para você, tiozão. É complicado a vida, mano. Olha o que acontece quando você esquece de colocar, mano. Você tem que voltar tudo. Colocar tudo de novo. Aí fica aquela beleza. Aquela coisa linda, ó. Olha que belezinha, galera. E se tem uma coisa que eu não consegui, mano. Foi arrancar esses matos aqui, mano. Esses matos aqui estão acabando com a minha vida, velho. Fica muito feia a casa com esses matos aqui, rapaziada. Mas, né, mano, fazer o quê? Vamos aqui, então, ó. Resolver agora os problemas externos e internos, né, da casa. A gente tem que colocar aqui, ó. Radiador, mano. Vamos ver se a gente acha isso aqui no nosso computador. A gente coloca em todas e escreve aqui radiador, ó. Vamos aqui montar, então, ó. Isso daqui é uma coisa mais simples de se colocar. Eu quero ver pra gente desmontar uma tomada, mano. Tomada deve ser o UO pra consertar, ó. Vamos ver se a gente já conserta uma tomadinha aqui. Vamos ver, ó. E mudou muito, rapaziada. Da versão beta pra versão final, mano. Ficou muito mais louco e muito mais trabalhoso pra se fazer as coisas, ó. Tem que ligar fio por fio. Esse daqui eu acho que é o terra, hein, mano. Beleza. Vamos colocar aqui mais esse. Beleza. Colocamos. E agora a gente tem que resolver o restante dos problemas da casa. Que é colocar radiador. E mobiliar, né? Acho que eu nem vou mobiliar a casa, rapaziada. Eu nem vou mobiliar, tiozão. Eu sou muito louco, tá ligado, mano? Eu nem vou mobiliar essa casa. Então, galera, já montei tudo aqui no banheiro, mano. Só falta limpar os vidros e colocar as portas, velho. Isso é louco, mano. Eu nem acredito que eu tô terminando, parça. Eu vou colocar uma porta aqui meio... Sei lá, mano. Marronzona, ó. Porta externa. Beleza. E as portas internas, mano. Vamos ver aqui uma da hora, tiozão. Vou colocar essa daqui mesmo, mano, ó. Umas portas meio caras aí, mas, né, tiozão? Vamos fazer o quê, mano? Beleza. A gente tem que colocar, né? Portinha aqui no banheiro. Mais essa. Colocar tudo no mesmo modelo. Beleza. Mais essa daqui. Beleza. Eu acho que não falta mais porta, galera. Não falta mais, mano. A única fita agora vai ser limpar as janelas, mano. Olha só. Dá um trampo do caramba fazer isso daqui. Mas eu tenho que limpar tudo pra deixar a casa 100% aí. E a gente poder iniciar o leilão. Lembrando que eu paguei somente 34 mil nessa casa. E assim, eu gastei mais de uma hora pra arrumar tudo, velho. Então, assim, eu quero recompensa, né, tiozão? Porque dá muito trabalho gravar House Flipper e eu quero ganhar uma grana boa, galera. Então eu vou limpar os vidros aqui e a gente vai iniciar o leilão. Beleza, rapaziada. Acabei, manos. Olha só. A casa está pronta, mano. Vocês podem se lembrar do jeito que ela estava aí quando eu comecei a reforma. E, manos, essa é a hora de dar adeus. Vamos iniciar o leilão e vamos ver aí se valeu a pena todo esse trabalho, parça. Vamos lá, ó. A casa foi comprada por 34 mil e 16. Eu gastei aqui, vamos ver, 1 hora e 4 minutos pra deixar ela. O meu orçamento atual é 11 mil, que é o que eu tenho na conta. E vamos iniciar o leilão aqui. 39 mil, parça. 42. 43. Ô, valoriza aí. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu preciso de dinheiro, mano. Caraca, tiozão. 44, galera. É isso, mano. 46 mil. Tive um lucro de 12 mil, mano. Você está maluco, parça. Eu vou aceitar a oferta. 12 mil na conta, mano. Você está maluco, velho. Aí, galera. 57 mil na conta, mano. E eu estou extremamente cansado, velho. Você está maluco. E, rapaziada, por todo esse trabalho aí, uma hora pra gravar um House Flipper, mano. Deixa o likezão aí. E se quiser mais vídeos aqui de House Flipper, basta pedir, tranquilo? Então, abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou.